Música TV Outro Nível chegando na depau do município de Urbano Santos, isso porque o Daniel, como assim é conhecido no município, foi preso na madrugada já desta terça-feira, dia 16. Segundo informações, ele estava tentando furtar cabos de cobre ali no bairro da Abacaba. Mas as informações com detalhes nós vamos ouvir a partir de agora com a vítima. Qual o seu nome? André. André, o suspeito estava com uma outra pessoa tentando furtar o que na sua propriedade? Ele leva os cabos do motor, os cabos de cobre, que são os cabos caros, eu gasto uma média de R$ 1.100,00 que ele leva, já levou a segunda vez. Aí eu fui obrigado, do pouquinho que eu ganho, pagar uma pessoa para vigiar, dormir à noite lá. Por volta das duas da manhã ele entrou. E dessa vez ele pegou em fio descascado. Já tinha até cortado os cabos com o alicate, aí o vigia pegou ele e nós conduzimos ele até aqui. Isso por volta das duas da madrugada? Dois da manhã, as duas da manhã. Aí o vigia se sentiu obrigado em amarrá-lo, botar na caminhonete e trazer aqui para a delegacia. Aí ele amarrou ele lá e me avisou, me comunicou, apareceu várias pessoas lá no momento lá e aí eu digo, não, bora conduzir até a delegacia e nós trouxemos ele até aqui. Então as pessoas que no momento apareceram ainda tentaram agredi-lo, mas aí você usou o bom senso e resolveu apresentá-lo aqui na Depol. Todos lá são vítimas, né? Na verdade todos são vítimas. Apareceu umas 20 pessoas. Fora de hora, mas apareceram umas 20 pessoas lá, imediato. Todos vítimas dele. E agora você está mais aliviado? Para ser sincero, não, né? Porque aí havia um outro indivíduo, que esse correu, ninguém chegou a ver. Não sabe quem é? O Vigia só viu o tropelo dele correndo e ganhou o Matagal lá. Você trabalha com o quê? Sou macineiro, trabalho com serraria, macenaria. Então ele já sabe que tem esses itens lá? Não tem como não saber. E aí teve que ir lá, provavelmente para manter o vício. Exatamente. Aí os colegas dele aí, que eu sei que vão acompanhar, ficam atentos, viu? Não está à toa. Não está à toa, mas macenaria não está mais à toa. Até porque eu não tenho condição de estar mantendo cabo lá toda semana de R$ 1.100 por semana. Então, eles é quem sabe. Você espera agora que ele possa passar um bom tempo, uma boa temporada atrás das grádias? Tomara que ele se recupere lá, para onde ele vá. E volte de lá um cidadão, que nem eu, que nem você. Ok. Portanto, conversamos aqui com o André, que foi vítima mais uma vez, segundo ele mesmo, deste indivíduo, que já é um velho conhecido das forças policiais aqui de Urbano Santos. E após falarmos com a vítima, vamos apresentar para você aqui a arma do crime. O alicate. Foi este alicate aqui que o Daniel usou para cortar os fios de cobre. E ele já tem agilidade, habilidade, porque, segundo informações, já é um velho conhecido nessa modalidade criminosa de prática de furtos. O destino dele vai ser ouvido aqui na delegacia pelo titular do Dr. Márcio Almeida e, em seguida, vai ser transferido para a regional de Chapadinha. E não esqueça de se inscrever na TV Outro Nível. Seu joinha, seu like são fundamentais para o crescimento do canal. Um grande abraço e até a próxima reportagem.